Fruta furto, carro do monte Andrade Atrás do grupo de solar, ficam as jabuticadeiras Esse lugar a gente estuda, mas depois, ei pessoal, furtado a cuticaba A cuticaba chupa a sua mulher, o grupo fez a hora de no arco de furtar Com ciência mais leve do que a apaldecer, volto de mãos abridas para a casa Maria Ruth, qual a importância para você, enquanto coordenadora da FIDE Do envolvimento das crianças com a obra do nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade Como você disse, o Drummond é o nosso poeta maior É inconcebível que as nossas crianças aqui da cidade não tenham conhecimento Sobre o poeta, sobre o que ele nos deixou Quantas crianças participaram aqui hoje, do recital? Nós temos 196 crianças do primeiro ao quinto ano É a primeira vez que a FIDE participa desse evento, dentro da Semana Drummond de Ana? Não, nós já participamos há muitos anos, eu não sei precisar há quanto tempo Mas já é algo que nós temos como um evento anual Todos os anos, no aniversário de Drummond, nós fazemos a apresentação Como que é feito esse trabalho lá na FIDE com os alunos Para que eles se inteirem da obra do Carlos Drummond de Andrade Primeiramente a gente conversa sobre o poeta Sobre a obra que ele nos deixou, a importância para Itabira, para o Brasil E por que não dizer, para o mundo Depois que as crianças já conhecem bem o poeta A gente apresenta o trabalho E aí há o ensaio e por fim a culminância que nós estamos tendo hoje Os homens suportam o mundo Carlos Drummond de Andrade Chega um tempo em que não se diz mais Meu Deus, tempo de absoluta depuração Tempo em que não se diz mais Meu amor, porque o amor se resultou inútil Os olhos não choram As mãos prestem apenas um monte de trabalho E o coração está cedo Em mão, mulheres, batem a porta Não há milhares Que nasce sozinho A luz amareou-se Mas as mãos de seus olhos E as mãos de seus olhos E as mãos de seus olhos E as mãos de seus olhos É toda certeza Já não sabe sofrer E nas misérias de seus olhos Não importa Nem a belice O que é a belice? Teus homens suportam o mundo